Nova metrô, seu marzinho, música do Senhor Dornelis, lembra de você Aqui dentro do quarto, ainda tá seu cheiro, lembro de você Fizemos um trato, que isso nunca mais iria acontecer Mas você se umou controlar, essa louca vontade de te encontrar E te amar, mais uma vez, porque você provoca Se sabe muito bem que eu não sei negar, você nem se importa Se isso ali na frente irá nos machucar, é tão bom te beijar Quando estamos juntos o tempo parece parar É, isso a gente não pode negar Foi o erro querer separar, de perder que me fez enxergar Que nós dois juntos vai ser bem melhor Eu sei que você também tá só, ansioso esperando por mim É, isso a gente não pode negar Foi o erro querer separar, de perder que me fez enxergar É, isso a gente não pode negar, de perder que me fez enxergar Pouca vontade de te encontrar, e te amar, mais uma vez Isso porque você provoca, se sabe muito bem que eu não sei negar Se sabe muito bem que eu não sei negar, você nem se importa Se isso ali na frente irá nos machucar, é tão bom te beijar Quando estamos juntos, de perder que me fez enxergar É, isso a gente não pode negar Foi o erro querer separar, de perder que me fez enxergar E nós dois juntos vai ser bem melhor Eu sei que você também tá só, ansioso esperando por mim Agora a gente vai dar um boa noite pra rapaziada que tá presente Essa música que eu contei aqui agora, música Lembro de Você Pra dar o nosso boa noite ao barzinho Nova Medrô, lá pra restobar Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu pensei em você Te vejo dos meus sonhos tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece tendo estudos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer Pare de dizer, tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado Por resto de China é quem diga Vem comigo, vem! Sorria que eu estou te filmando Passando Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer Pare de dizer, tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado Por resto de China é quem diga Vamo, 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 vamo Sorria que eu estou te filmando Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá lavando Esse é Barzinho da Nova Medrô Só pra mim outro dia Sorria que o prazer Barzinho É isso aí! É isso aí! Iniciando mais um barzinho da Nova Medrô Que isso! Vamos bater palmas aqui galera! Não! Bate aí! Hahaha! Energia positiva! Cantor Lucianinho Luciano Dornelis aqui com a gente Mandar um abraço pra todos que estão curtindo Estamos iniciando mais um grande programa Fazia tempo que não tinha o Barzinho aqui Fazia umas duas semanas Duas semanas Estamos aqui compartilhando Estamos iniciando mais um grande programa Barzinho da Nova Metrô toda terça-feira E todos os sábados Sábados é aqui em Alvorada Bem pertinho de Porto Alegre 20 minutinhos aqui A gente já tá no estupro da Nova Metrô E eu queria agradecer a toda a equipe Que já se faz presente Israel, a Tati Todo mundo aí O Jean hoje também Zé, vamos iniciando mais um programa É isso aí Agradecendo, mandando uma boa noite pra todo mundo Que tá curtindo a Rádio Nova Metrô Aí de casa Lembrando que tá um frio danado Que já vi que tá chegando mensagem aqui Sensação térmica aqui em Alvorada Como se a Frozen tivesse sentado do meu lado aqui Mas vai esquentar agora tudo com Lucianinho e Dornelis aqui junto com a gente Mandando um grande salve pra todo mundo que tá curtindo a Rádio Nova Metrô Primeiramente Agradecendo aos nossos apoiadores Que se não fossem nossos apoiadores Nós não estaríamos aqui E eu sempre gosto de falar de dois apoiadores nossos A JC Cabelereiros e Barbearia Que fica aqui no centro de Porto Alegre Lá no centro de Porto Alegre Barbearia diferenciada Com embelezamento de mãos, pés, alongamentos de unhas Mexe as tranças na goia e muito mais Fica ali no coração de Porto Alegre Na rua Doutor Flores, número 98, sala 11 Em frente às americanas pelo fone 9844-75-5149 E além deles tem a Ópera Mangestão e Consultoria Condominal Sempre com a gente ligadinho Mande sua mensagem aí que eu vou estar lendo a mensagem de vocês Não sei se eu começo agora já lendo as mensagens Pode, pode, pode que tá bombando Mandando um grande abraço aí pra todo mundo que tá curtindo A Eva Antunes, a Ana Paula Brito, o Robson Carlos Mandando boa noite A Adriana Constâncio lá de São Paulo Catanduva ligadinha com a gente A Ana Paula Brito junto com a gente A Bruna Oliveira, Gabriel Floriano Ali Tavares, valeu Um alô pra vocês aqui do outro lado do mundo Opa! Da onde, hein, Ali? Tem que mandar um alô Diga o seu nome e a cidade de onde você tá falando Vamos ver aqui a Antônia Jardim, a Mônica Marques O Wagner Souza Porto, a Jane Fortunato Lucas Alexandre Mandando aqui boa noite Galera, tá frio aí, Zé? Tá frio, Lucas? Tá frio, mano Mas já vai começar a esquentar aqui Vindo que dá tempo ainda Lembrando que aqui o Bar da Lapa fica na rua Zero Hora, número 1234, cara Não tem como se perder, tá certo? A Neca Machado, Karine Xavier, Antônia Jardim A Neca Machado, Gabriel Floriano Paula Ferreira, Rodrigues Pereira Paula de Ribeirão Preto, cara Ligadinha com a gente aí, ó A Evelize, Elisângela Santos Jean Vargas, né, cara O homem das tretas e que comanda aí, né O tarado dos operadores de áudio ali É um dos melhores, né, cara É isso aí Compartilha Poderia estar roubando, matando Até mesmo e prostituindo Mas não, estou aqui Humildemente exercendo a minha opção de radialista Pedindo pra você ajudar Compartilha É isso aí Queria agradecer a todos que estão compartilhando Vários compartilhamentos Em especial os nossos amigos do Resinha do Samba Mandar um abraço pro Ricardinho Da página Resinha do Samba Que tá sempre compartilhando O Roberto da Pagodeando O Neto da página RRD E isso faz a live do Barzinho da Nova Metrô Atingir o Brasil inteiro Lucianinho, seja bem-vindo Muito obrigado Eu tô muito grato Fazer parte do Barzinho da Nova Metrô E da Rádio Nova Metrô Que é um conjunto maravilhoso Que agrega e expandiu o trabalho Nós, nossos músicos Então, tô muito grato E muito feliz mesmo Muito obrigado pelo convite É isso aí Pra quem não conhece o Lucianinho Tá aqui com a gente Sábado sim, sábado não Semana que vem é com ele Aqui a roda de samba Ele que comanda aqui Certo Então, já tem um pedido aqui A menina que tu perguntou De onde é que era Ô Zé Ela é de Barcelona Na Espanha Ela tá Tá curtindo a gente direto Que isso, hein De Barcelona Tão chegando longe, né Jaguarão também Tão ligadinho aqui Podia mandar uma passagem Pra gente pra lá, né Bem certinho, né Mandar pra Barcelona Lá, curtir um joguinho Levar o Luciano Dornel Com certeza Lá lá pra fazer um aquece Lá do jogo do Barcelona Lá já passou Que isso Misericórdia Vem pro barzinho então Vem pro barzinho Vem pra lá Tem uma reserva aqui De aniversário Que tem umas 20 pessoas Aqui daqui a pouco Daqui a pouco Tem o nosso parceiro também Jefinho aqui com a gente Jefinho Jefinho diretamente Do Rio de Janeiro E a roda de samba Hoje fica por conta Da rapaziada Do grupo Inovaí Rapaziada aqui De Viamão pertinho também Luciano, vamos mostrar Pra rapaziada Quem é o Lucianinho aí Mostra pra gente aí Vambora, vambora Eu vou fazer especial aqui Com o pagode 90 Depois mais lá na frente A gente vai inovando Vamos de som Vamos de som Fazer um samba reje hoje aqui Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você meu bem me liga Que eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Ficar do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Ser algum prazer Eu fico tão carente Meu bem, não fica assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez Está apaixonada Toda noite fica me estudando Meu bem, ama a cultura Tanta sedução Que loucura Que loucura Diz quem é você Que eu vivo tão abandonado Se seguir bem Lucianinho Algo a metrô Meu bem, não fica assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez Que está apaixonada Fala assim o frio vai ser Toda noite fica me estudando Meu bem, ama a cultura Tanta sedução Que loucura Que loucura Jesus estou chamando Te seguir bem Diz quem é o meu coração Por favor Por favor me diz Quem é você Que me liga toda noite Pelo menos em seu nome Quero te conhecer Só você meu bem Me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Fica do meu lado Fica, vai Diz Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Se irá algum prazer Eu fico tão carem Cadê? Meu bem, não fica assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez Que está apaixonada Toda noite fica me estudando Meu bem, ama a cultura Sota sedução Que loucura Jesus estou chamando Diz quem é você Que me liga toda noite Que está apaixonada Meu bem, meu bem Tô precisando tanto de uma namorada Tanto de uma namorada Só um tempo parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica nesse calor Também é uma tortura Toda seleção Que loucura Se eu estou te amando Júnior Belo Essa música eu vou relembrar aqui Em homenagem a tua pessoa E do meu pretinho aqui Que eu já amei, eu já amei Já amei esse preto aqui Esse preto é meu, hein Não, assim a gente continua Não segura o tempo O tempo deixou De achar o tempo Para o nosso amor Quente não assistiu E nunca se encontrou A fonte do tempo Não nos perdoou Nosso passado tempo Foi só recordar Existia tempo Da gente sonhar Mas há pouco tempo Agora se fechou Será que o tempo Da gente acabou Minha companheira É a solidão Me encontro perdido Na escuridão Você é um jogo Entre eu e você Não vale a brincar De se esconder Olha em minha moto E você não está Se for brincadeira Melhor nem pensar Você pediu Pra dar um tempo E eu Eu não quis acreditar Será que nem por um momento Amor Se ainda existe Sentimento Dona do meu coração Você nem sabe Que há quem tem Tu mandas Mandas o meu coração Você pediu Pra dar um tempo E eu Eu nem quis acreditar Será que nem por um momento Amor Eu não sei Ei 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 Não fiquem comigo Não Você bem sabe Que há quem tem Tu amor E o pacote Continua assim E a gente Continua assim Vamos Vamos Pra começar A gente dá um pessoal Que tá em casa Que tá com frio Fazinho Novo Metron Luciane Assim Diz que pensa Tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Sabendo o título Olhando seus recados Minhas fotos Que você curtiu Yuri Matovani E aí O que? O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Vou querendo você Tanto sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares Me olhando E eu querendo o meu Eu não duvido não Se não foi por acaso Se o amor bateu em nossa porta Sorte é nossa Opa! Tantos sorrisos por aí E você quer e eu também Novo Metron Tantos olhares por aí Tantos olhares Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu em nossa porta E sorte é nossa Diz que pensa tanto em mim Quem tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Olhando seus recados Vindo as fotos que você curtiu Tô querendo você E aí O que é que a gente vai fazer? Nesse cruzinho Limit de conchinha E aí Depois do lapar Se você quer e eu também Vou querendo você Vem, vem, vem! Tantos sorrisos por aí Você quer e eu Tantos olhares por aí Tantos olhares por aí E eu também Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu em nossa porta E sorte é nossa Tantos olhares por aí Tantos olhares por aí Tantos olhares Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu em nossa porta E sorte é nossa Ai, 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 ai Não amei, tô Ai, 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 ai Sorte é nossa Palmas Obrigado, Gê! Que isso, hein? Que isso, hein, Zé? Aí sim, né? Aí que eu me refiro, né? Isso aí é Luciano Donério, Zé, cara E o Luciano, eu vou dizer Iniciando, já que a gente tá iniciando A gente tá falando dele E... Vou me comprometer, né, Júnior? Com o microfone, né? E a gente tava falando dele No último barzinho que teve Que ele fez a roda de samba Ele acabou nos surpreendendo Mais ainda, positivamente Porque o pessoal que não tá aí Vai ter que vir semana que vem Pra vocês entenderem Que o cara puxou até evidências, né, Júnior? Lembra que a gente falou sobre isso, né, cara? Tem um repertório Repertório do homem é violento, rapaz O cartel dele é aquele cartel de UFC Tá entendendo? O homem é louco Posso dizer pra vocês aqui Que eu gosto de ver Vocês dizem assim Meu repertório, ele é diferenciado Eu gosto de ver o meu público cantar Então, isso eu fico muito grato Quando eu vejo um casal dançar Ou até mesmo Aquele senhor que tá ali quietinho Com friozinho Mas ele tá cantando Ele tá tendo aquela emoção E aquela música Tá relembrando coisas boas Porque eu gosto de transmitir coisas boas, né? Trazer alegria E a receptividade Do meu coração Através da minha voz Ao coração do público Isso aí E botou todo mundo pra dançar Até eu tava sentadinho Aquele dia ali Mandou, vem, vem, levanta Tirou o Júnior Belo Júnior Belo não vai Porque o Júnior Belo tem dois pra esquerda Mas a gente dançou Todo mundo botou pra sambar, né, cara? É isso aí Estamos aqui com o Lucianinho No barzinho da Nova Metrô Aqui na Lapa Estamos aqui Todo sábado Fazendo uma entrevista E na terça-feira A gente também tá com o Barzinho Lá no Boteco Tchê O qual, nessa terça-feira Quem vai fazer a roda de samba Depois da entrevista Vai ser o Lucianinho Vai tá lá com a gente Pra primeira vez também Isso mesmo Que legal Lucianinho, antes da gente ler os recados aqui Antes de eu passar a agenda Apresenta pra gente o time aí Certo Hoje, quem acompanha o meu trabalho solo Vou começar pelo meu lado esquerdo Vou, Fagner Procção geral Mais famoso de Porto Alegre É, isso é Famosíssimo Aí, atrás de mim Não, atrás de mim não, né, negro? Ele tá escondidinho aqui Mostra o sorrisinho aí Esse aqui é Diogo Souza Pandeirista Back vocal Meu parceiro Maurício Cardoso Violão E voz Canhã Silva Cavaco e voz E eu Lucianinho Dornelis Tá aí Lucianinho Mais um cantor Mora bem pertinho aqui da Lapa, né? Teu bairro, né? É o meu bairro Teu bairro De Alvorada É um cantor aqui de Alvorada Zé, vamos de recado aí? Se eu não ligar o microfone Fica difícil, né? Tá amarrado em nome de Jesus Vamos lá, então Tem o Jean Vargas aqui Dando risada aqui Junto com a gente Que interagindo Mandar um grande abraço pro Jean aí Que tá fortalecendo muito Hoje aí o Barzinho da Lapa Tá aí junto com a gente A Karina Xavier, né? Semana que vem Tô aí, diz ela aí Vem pra cá, então Vem que é tudo nosso Tem a Marina Lima Pedindo aqui Sorriso Maroto Vamos ver quem mais A Magali Santos Tudo de bom Só assim pra aquecer Diz ela É, e aqui tá quente também, cara Vamos ver quem mais O Dan Souza Juba Conhece? Opa! O Juba Tu conhece esse? O Juba Do Pata de Urso Pata de Urso E junto com a gente Baita gogó também, né, cara? Até junto com a gente Mandando aí pro Júnior Nova Metrô Salve Júnior Belo O presidente Tá junto com a gente Natália Paim também Tá aí junto com a gente Mandar um grande abraço Pra ela aí Da Operman Gestão e Costoria Mandar Deve estar em casa Com a Belinha Com o Tu e Paim E mais o Bebezinho Mandar um grande abraço Pra eles que estão ligadinhos Aí junto com a gente A Marina Lima Não perco mais A Sarra Nova Metrô Maicon Porto Elisângela Santos Kleber Melo Olha aí, cara Muita gente com a gente aqui Deixa eu ver quem mais Aqui é Evelize Pereira Oliveira Vamos ver quem mais O Júnior Tem o Júnior com a gente E tem muita gente Mandando mensagem Mande sua mensagem Compartilha Tem o pessoal aqui Que tá de aniversário Também que tava mandando mensagem Meu telefone bugou na hora aqui Verdade Mas o pessoal que tá aqui Mandar um grande salve pra eles Eu vou querer uma fatia de bolo Depois, né Show É verdade 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 Tá aí Deixa eu passar aqui Antes da gente começar a falar do Lucianinho Que essa semana tá cheia de eventos aqui pra Radial Metrô Cheio de eventos Dia 5, terça-feira Dia 5, terça-feira Tem entrevista com o Tanamente no estúdio da Nova Metrô Às 15 horas Às 20 horas tem o Barzinho da Nova Metrô Com o Grupo Sem Limites E roda de samba com o Lucianinho Quarta-feira Às 19 horas tem a estreia do programa Carnavalizando O pessoal cria um programa de carnaval Pra saber quem é os intérpretes Quem são os presidentes Qual vai ser o tema Que isso não tinha até então, né E a Radial Metrô vai estar dia 6, quarta-feira Estreando esse projeto Das 19 às 20, 21 horas Quinta-feira tem Esquina Democrática Pagodão da Nova Metrô Divulgação do CD Pagodão da Nova Metrô Junto com o República do Samba Vai estar lá também a rapaziada do Inovaí Que hoje faz a roda de samba aqui E o Samba do Sapo Vai estar lá com a gente também Rapaziada do Partenon Sábado tem Barzinho da Nova Metrô Aqui na Lapa com o Lucianinho A gente vai agendar a entrevista ainda Provavelmente vai ser a rapaziada do Ora H Rapaziada do Ora H de Gravataí E domingo tem Arraiá da Nova Metrô Aqui na Lapa Beleza? Então a gente começa terça-feira Folga sexta Na verdade sexta-feira não folga Por quem tem doce encontro no estúdio da Nova Metrô Éder Miguel e companhia Então vai estar movimentado essa semana E é isso aí né Zé? É isso aí Eu quero saber do Carlos Depois o Carlos vai ter que falar pra nós Se nesse Arraial aí vai ter Quentão Se vai ter Barraca do Beijo Se ele vai meter uma fogueira aqui No meio aqui da Lapa né? Tem que ter né? Vamos incendiar tudo aqui né? Isso aí Luciano Vamos falar um pouquinho da tua carreira O pessoal deve estar Vamos de som Vamos de som Mas antes de tocar Precisa se apresentar E falar um pouquinho da tua história Já fez parte de alguns grupos Mas resumindo a tua história Tá vindo com um projeto solo agora Sim De um mês pra cá Eu queria que tu falasse isso Certo Então como eu passei Por diversos grupos né? Não posso falar Todo o nome das bandas aqui Porque foi muitas Aí eu conheci o Yuri Como vem esse mês passado É Mês passado de maio Ele chegou e disse pra mim Luciano Vamos levar o projeto solo Eu vou vir Vender teu show Vim te ajudar na Na parte Produção Sim Eu disse Yuri Pô Eu tô servindo A rapaziada do grupo Zoação E pra mim vai ser meio desgastante Eu levar meu projeto solo de novo Mas Por que que tu vai Me Ressarcir com isso? Ele disse Não cara Vou te ajudar Na forma da produção musical Eu Se tiver que ir atrás da rapaziada Fazer uma banda de fundo pra ti Eu vou fazer Daí eu disse Então tá beleza Aí ele montou Mantovani Produções Que é o Yuri Mantovani Sim Mas ele montou Mantovani Produções E hoje ele faz Toda a parte De agenda Shows E com a música de trabalho Que eu gravei com o Zoação Mas como o Nezinho Lima É um grande amigo meu Ele disse Não, não A música é tua Tá na tua voz Pode seguir com a música A música é muito linda E Graças a Deus Tá vindo Com bastante Energia O pessoal O pessoal tá gostando Também Recebi um carinho Bem especial Pela Nova Metrô A rádio que Ambrege muito O meu trampo Solo E com banda também Mas hoje eu levo O meu projeto solo É isso aí Esse é o Lucianinho Está com a gente aqui Daqui a pouco tem Jefinhos de Souza Aqui com a gente também Vai estar fazendo um som Vem pro Lapa Tá recém começando Até as 23h Entrevista Ei Zé Na hora da novela A gente tá fazendo entrevista Que doideira hein Que doideira né cara Tem um monte de spoiler aí né cara Vai pro Youtube depois Pra dar uma olhada na novela cara Brasil tá pegando fogo né cara O cara vai ficar vendo novela Vamo vir pra vida real né Vamo vir pro sambinha né Vamo vir pra vida real É isso aí Vão de som Um abraço pra todos Que estão compartilhando Compartilhem Já passamos dos 50 compartilhamentos Vamos chegar a 200 Como sempre Vamo lá Vambora Barzinho Nova Metrô Essa música é uma música Eu escolhi botar no meu repertório Que é uma música muito linda Fez muito sucesso Como ainda é sucesso Vocês aí de casa Vão gostar Com vocês aqui do Lapa também né Barzinho Nova Metrô Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Não chora não Não chora não Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Barzinho Hoje sou eu Quem não te quer Canta José Canta José O meu coração já Tem um novo amor Você pode fazer Faz o playback Faz o playback Nandinha Você jogou fora O amor que eu te dei Sonhos que sonhei Sonhos que sonhei Isso não se faz Produção Nova Metrô Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Hoje é você que está sofrendo Não né Hoje é você que está sofrendo amor José Carlos Não me equivocam Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Vamos relembrar mais uma música aqui Essa aqui também é sucesso Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de franqueza Não vou mais chorar Você Você que quis assim Cada um vai pro seu lado Me deu de cara Me deu de cara Para te oferecer Pelo menos Deixa eu te querer Amor Não me diz Que essa nossa paixão Sei porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor Será Que vai ser sempre assim Com você Com você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de franqueza No momento de franqueza Com você Com você Já tinha me avisado Que tenho compromisso Eu sei já estou errado Mas o que vou fazer Perdoa Eu não consigo Te esquecer Amor Seu Que vai ser Se você Com você Eu não vou mais Que vai ser Pelo menos Deixa eu te querer Amor Não me diz Que essa paixão Eu não sei porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Incossível isso acontecer Só que tá em casa Agora vai levantar Do sofá O que será Que vai ser Sempre assim Com você Eu não vou mais Estar aqui Pra te amerecer Amor Não me diz Que essa nossa paixão Sei porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Mais uma Mais uma Pra vocês Com bem pegadinho Pra rapaziada Que tá em casa Tirar nega velha A esposa Vou mudar pra ti Então Meu hino Meu hino Pegadinho Pegadinho Tu que saudete Você Te faz Do meu cobertor E te agassa Os filhos Fazer amor Tu que saudete Você Na varanda E noite quente E o arrefeio Frio Que dá na gente Truque do desejo A cor na boca O gosto do beijo Eu sinto Eu sinto a falta De você Me sinto só E aí Será que você volta Toda minha falta É triste E aí Quando a coisa acontecer De novo pra você E tá Com voz de som Foi mal se te acordei Se siga e volte a dormir Depois E ligue aqui A voz Foi mal A voz De Deus Eu nem sei O que faria Neste inverno Qualquer coisa Que Não fosse com você Me causaria Tédio Poderia estar agora No espaço Nenhum modo Não, não, não Ó que chato E se eu tivesse agora Delejando no paquinho No carimbo Deus me livre Poderia estar agora No motel Na suíte Ou não, não Mas eu Eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro Ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Palmas É isso aí Barzinho da Nova Metrô Aqui na Lapa De Alvorada Com o Lucianinho Luciano Dornelis Aqui com a gente Que isso Zé? Que isso hein cara E o pessoal aqui Elogiando aqui né cara Marina Lima Falando aqui ó Mando músicas de qualidade Meu telefone chegou a bugar Cara Eu comecei a dar risada Que o telefone bugou E voltou agora aqui cara É um repertório De dar inveja aí A rapaziada Manda muito Lucianinho Canta muito cara Obrigado Adriano é cacanhoto Daqui um pouco Já puxa um som Vai e viaja Nesse repertório Ele viaja Ele viaja Ele viaja demais Isso aí é legal Demais cara Vamos chamar o nosso amigo aí Jefinho Vamos embora Jefinho Souza Chega mais Está aí Jefinho Hoje está aí Com a gente Estava lá na Esquina Democrática Na última que teve Junto com o Zoeira Junto com a rapaziada Está em Porto Alegre Fazendo divulgação Do seu trabalho Música Dilema E bombando a live Todos os dias lá Todos os dias Lá na programação Bom dia metrô Alô metrô pessoal Toca Jefinho de Souza Toca Jefinho de Souza E esse é o Jefinho de Souza Que está aqui com a gente hoje Oi Muito boa noite Obrigado né Muito obrigado Pela oportunidade É um prazer imenso Diretamente do Rio de Janeiro Tem Treze dias Que eu estou aqui Em Porto Alegre O frio É aquele Maravilhoso Vai ter história Para contar lá em cima É Bastante Obrigado Então estamos aí Para quem não conhece O trabalho do Jefinho Está no Youtube Bota Dilema Já falei para ele Essa música estourou Aqui em 2002 2003 Vai puxar ela Daqui a pouco Para a gente Com o grupo Pra Pagodear Que tinha Braga Braga já sentou Aqui onde tu está Um mês atrás Uns 40 dias atrás Fez parte do Pra Pagodear também Juninho Itaguaí Que hoje é o vocalista Do Fundo de Quintal Está lá no Pra Pagodear também E o Juninho Itaguaí Fiquei sabendo agora Meia hora atrás Que é o compositor Desse som aí Do Dilema Do Dilema E tem uma música Que nós vamos Até lançar ela aqui Com muito prazer Que também é a composição Do Juninho Itaguaí Que eu queria agradecer Ao Juninho Itaguaí Pela parceria Pela Pela moral que nos dá Nós que somos Da nova geração A gente precisa Ter muito respeito A essa galera Que já vem Construindo O nosso segmento Já vem trazendo Com muita garra E só agradecer Verdade Juninho Itaguaí Mandou um abraço Pro Juninho Itaguaí Fez muito sucesso Vocês cantam a música Tia Anastácia Quem estourou Na verdade Ela é do Zeca Parece Mas quem estourou Foi o Balacobaco Quando o Juninho Itaguaí Era vocalista Junto com o Bombom Então Tia Anastácia Uma Negra Pra Rachar Entre outros sucessos De onde eu venho De onde eu venho Tá na voz Do Juninho Itaguaí Também O que tu achou Do nosso amigo Lucianinho aí Deus te abençoe Eu tô 13 dias aqui Eu não tive a oportunidade De fazer um som com você Mas é um prazer Estar aqui com você Com toda essa galera Obrigado Muito bom Que Deus abençoe O nosso segmento É disso que a gente precisa Rapaziada Vou deixar agora com vocês Contigo Você vai apresentar o som O que vocês vão fazer Temos mais uma hora E dez minutos de programa Tudo com vocês aí Beleza? Obrigado Eu vou começar apresentando Essa música de trabalho Que pra mim foi uma satisfação imensa Poder regravar Essa música Lá Maior Você insiste em dizer pra todo mundo Que eu sou o seu amigo Mas sem saber do meu amor Me telefona quando quer desabafar Não vejo a hora de acabar com a minha dor E sacia a minha vontade Mas tenho medo de abrir meu coração E ter você só na saudade Te querer bem É meu desacelo Teu amor é tudo o que desejo Te querer bem É meu desacelo Teu amor é tudo o que desejo Te querer bem É meu desacelo Teu amor é tudo o que desejo Te querer bem É meu desacelo Teu amor é tudo o que desejo Se tu soubesse que é só felicidade quando eu fico do seu lado Não duvidava do afeto que eu tenho que nasci pra ser seu pai Já tô cansado de viver esse dilema e por você ser magoado Mas no fim do túnel tem uma luz que me ilumina, teu destino é do meu lado Te querer bem é meu desastreio, teu amor é tudo que desejo Te querer bem é meu desastreio Teu amor é tudo que desejo Te querer bem é meu desastreio, teu amor é tudo que desejo Te querer bem é meu desastreio, teu amor é tudo que desejo Tá aí, tá aí, vamos bater palmas aí, vamos bater palmas aí Que Deus te abençoe agora, agora eu posso dizer que Deus te abençoe Legal Já é fim de Sousa aqui com a gente, barzinho do Nao Metrô na Lapa Zé, vamos pros recados aí, pô É isso aí, tá bombando aqui o pessoal aqui, a Marina, a Mariana de Paula aqui Alô Jefinho, vamos meu compadre Tá bombando, tá bombando as redes sociais, gente É, é lá em Caxia nós fizemos, no Rio, né, pra falar a verdade, nós fizemos aquele multirão Pra todo mundo acompanhando a live, queria agradecer aos meus amigos aí, obrigado, hein Tem a Alane Bittencourt aqui também, Jefinho, te conheci no Samba de Esquenta em Porto Alegre, adorei Alane Bittencourt, passou pelo Samba de Esquenta lá Passei, foi um prazer imenso Ferveu lá o negócio lá, né Queria mandar um alô pro nosso amigo Fubá, obrigado, hein, pela oportunidade Legal Tem o Felipe Ribeiro aqui falando, meu irmão, Jefinho, quebra tudo Gamadinho, nosso amigo Gamadinho Opa E aí, Gamadinho, abraço pro Gamadinho Felipe Ribeiro É, ele O grande abraço pro Gamadinho, tá junto com a gente aí, então, também Tem a Nara Terezinha, Lourenço Pereira A Nara, a Nara que é lá também, deve ter te visto lá no Samba de Esquenta, tá junto com a gente Que, ó, ela, cante seu sorriso Seu sorriso é meu, Jefinho Isso, é uma música que nós vamos lançar aqui na rádio, com muito prazer E espero poder deixar essa música tocando aqui no coração da galera, obrigado, hein Show Tem ela, tem o Rodney, tem o Paulo Santos, Jefinho canta muito, tá maluco Tá maluco o truta dizer ele aqui, cara Vamos ver quem mais aqui, o Paulo Santos, a Josi Tavares Dizendo que daqui a pouco está aqui, ó, a Josi vai vir pra ir Opa Tá vindo Vamos ver quem mais aqui, a Adriana dos Santos, grande Jefinho A Vanessa Borges, mandando aqui em balos de sábado à noite em casa com a Nova Metrô Isso aí, e compartilha, né A Luan Ferreira, mandando aqui parabéns, vamos ver quem mais, a Elisângela Santos Mariana Lima, Evelize, Maicon Cailani, Alô Nova Metrô, Maicon Porto, que tá combinando, né, de vir aqui pro sul aqui também O Maicon Porto tá louco pra descer também pra cá Verdade Ouvinte da Rádio da Nova Metrô, tomou um chimarrãozinho Amigo da Elisângela Santos, né É, amigo Mas vai com calma, né, ô Maicon, não toca pedra nas minhas pomas que eu fico brabo, né, mano É isso aí, barzinho da Nova Metrô, estamos aqui, pessoal que tá chegando agora na live, não tá entendendo nada Com o Lucianinho e com o Jefinho de Souza, Jefinho de Souza de Caxias, lá onde ficava a Via Show, né Isso, já curti muito a Via Show Curtiu lá Curti, eu só não tive o prazer de fazer show lá, né, e cantar lá, porque a casa foi desativada e tudo mais Mas a Via Show foi aquele lugar que nos trouxe muita alegria Aí, eu fui lá na frente da Via Show, tirei uma foto que a cerveja era 49 centavos Eu vi a foto Tu viu a foto? Parei, tirei uma foto aí, 49 centavos a latinha na Via Show Via Show, diversos artistas gravaram o DVD, o Imagina Samba foi um deles O Gustavo Lins, um deles também Próprio estilo X aí do Gamagin, se eu não tô enganado, gravou um trabalho lá também E o Jefinho é de lá, bem pertinho da onde? Fala pra eles aí do time lá que eu falei Do Mesquita Futebol Clube Bem pertinho Vou largar embora depois Bem pertinho do Mesquita, cara, bem pertinho do Mesquita Belfort Roche, Caxias, Nova Iguaçu E tá aqui em Porto Alegre fazendo um trabalho muito bacana Quem é de Caxias lá, cantor assim que a gente conhece? Tem algum cantor lá? Tem alguma rapaziada do samba lá? Algum grupo de lá? De Caxias tem... tem uma galera que tu conhece E eles tiveram até aqui, ele tá aqui na capa do CD, são meus amigos A galera do Pra Valiar Pra Valiar de lá? A Rádio Nova Metrô e a gente queria agradecer muito Tu é louco, tamo junto Tamo junto 21 horas e 54 minutos Lucianinho e Jefinho, vou deixar com vocês aí O que vai vir aí agora é com vocês Opa, legal Eu vou aproveitar essa oportunidade maravilhosa Eu vou lançar pela primeira vez aqui em Porto Alegre A minha música de trabalho Que se chama Esse Sorriso é Meu Eu sou um cara que gosta de rir muito, né? Fico com sorriso muito E o nome dessa música, Esse Sorriso é Meu A música já tá disponível lá no YouTube Entra lá e curtem com a gente, tá bom? Mi maior, por favor Esse sorriso é meu Esse sorriso é meu Esse sorriso é meu Esse sorriso é meu De cabelo solto, na elegância, cheiro doce Chega diferente, tira tudo do lugar Geral tá te olhando, você nem dá bola Essa sua marra lá em casa hoje acaba De cabelo solto, na elegância, cheiro doce Chega diferente, tira tudo do lugar Geral tá te olhando, você nem dá bola Essa sua marra lá em casa hoje acaba Para que eu já sei qual é Sei o que te deixa louca É viajar no espaço No céu da minha boca Para que eu já sei qual é Sei o que te deixa louca Ficar agarrar, ficar agarradinho E namorar sem roupa Esse sorriso é meu Esse sorriso é meu Esse sorriso é meu Esse sorriso é meu É isso aí Que é isso Pela primeira vez eu cantei ela aqui em Porto Alegre Tá aí Próxima música de trabalho então Próxima música de trabalho já tá no CDzinho Que nós trouxemos um CDzinho pra poder dar pra galera um copo Tô muito feliz com tudo que tá acontecendo Só agradecer mesmo, né? Que legal E daqui a pouco lembrando o pessoal aí de Porto Alegre O pessoal aí que tá na Zona Sul O Jefim vai tá lá junto com o Sambatê No projeto No Samba do Periquito Lá na Vila Nova Grande evento lá também Manda um abraço pro Marquinhos Marquinhos, parceirão Faz um projeto bem legal Tu vai te amarrar lá Já teve vários grupos lá Caramba, e com o Sambatê ainda, hein? Sambatê Manda um abraço pro Michel Toda a turma lá do Sambatê Zé, vamos de recado E depois eu queria que vocês fizessem um bloco aí De três, quatro músicos O pessoal dançar aqui também Beleza? Vamos embora O pessoal tá tudo aqui cantando Aqui a música Esse sorriso é meu Aqui tem a Katia Nunes O Rudley Lourenço Pereira Bora, nego, tamo junto A Carla Nogueira junto com a gente Saudades da família Novo Metrô Adriano Adriana dos Santos Vai, Jefinho Roger Silva com a gente também A Mariana Mariana de Paula Aqui, vamos que vamos, Jefinho O Rafael Bronze Mandando aqui Esse sorriso é meu Vamos ver quem mais Edenilson Dedê Alô, Dornelis Opa Isso aí Robertinho Tim Guerreiro Bota terror aí, Jefinho Mandou ele pra nós Alô, Zé Meu parceiro Zé da Brectinho Forte abraço aí, meu mano É, o Robertinho tinha guerreiro aí com a gente O Felipe Ribeiro também mandando um salve pra nós O Robertinho tava aqui, metendo pressão aqui, cara Paulo Santos Bora, Truta Jefinho tá maluco Mandou pra nós aqui E chegando muita mensagem Que a Débora Wagner junto com a gente O Júnior Esquerdinha Daniele Santana Esquerdinha Alvorada Abraço pro William Pereira Que é isso, hein Rafael Bronze Mandando o meu artista, cara Esse sorriso é meu Mandou pra nós aí, tá E tá bombando É isso aí Eu queria agradecer a todos que estão compartilhando Lembrando que na próxima terça-feira Tem Barzinho da Nova Metrô Antes do Barzinho Tem entrevista com o grupo Tanamente Diretamente do Rio de Janeiro Rony Lúcio e companhia Às 15 horas No estúdio da Nova Metrô E às 20 horas Tem o Barzinho da Nova Metrô Com a rapaziada do grupo Sem Limites Beleza? Sem Limites E Lucianinho vai tá fazendo a roda de samba Com a gente lá também Então marca aí já Próxima terça-feira, dia 5 Dia 5 Todo mundo lá no Boteco T Rapaziada, vamos de som? Vamos que vamos Vambora Essa música aqui eu vou dividir Meu parceiro Jefinho E aí, Jefinho? Que honra Tá apaixonado por ti ali já Já vou ficar, hein? Já vai ficar, já Ó, o homem não para de sorrir Esse sorriso é meu, hein? Preciso tanto conversar Falar de tudo que aconteceu Comigo Jefinho Diz então Sem mais Bem que eu notei Bem que eu notei Você meio estranho Tão cabisbaixo Sozinho Num canto O que que tem Ficamos juntos um bom tempo E eu Engravidei ela, negão? Tudo bem É tão normal um homem Engravitar É Ela foi embora Sem mais nem menos Detetou o fim Mas dizem que ela chora Se algum amigo Eu pego Pego Não fique assim Não chora É mesmo? Aposto que ela um dia vai voltar Meu Deus, mas que demora Mais um pouquinho Vamos cantar Vem! Eu já nem sei quem eu sou Eu já nem sei quem eu sou Ou me chamo Ai que saudade daquela Que eu amo Bem que eu notei Você meio estranho Não cabisbaixo Sozinho Num canto Eu já nem sei quem eu sou Ou me chamo Ai que saudade daquela Que eu amo Vem que eu notei Você meio estranho Não cabisbaixo Sozinho Agora é contigo, Japão Quando você passa Eu só vejo você Se a lua brilha Em seu gosto Sou eu Seu pretendente Se as subidas Não te cansam Sou eu Que te carrego Sem você perceber Constantemente E eu te mostro Uma verdade do mundo Mas você não é capaz De aceitar O que? A felicidade Eu sei Vai te provar A luz do amor Mas se a vida te der 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 Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Eternamente Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Vamos mais um, mais um Aqui pra gente lembrar Isso aqui tu vai gostar também Vamos lá Ela mexe comigo E pior quem não sabe Comentei com os amigos Bem a outra metade E ela Ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Esse sorriso é meu, hein? Canta! Ela mexe comigo E pior que não sabe Comentei com os amigos Minha outra metade E ela Ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou E eu não pude conter E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traço Diego Souza Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? E aí, chefinho Se acerto Tô duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Nem quero saber É nem sim Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Vamos na cabeça Na cabeça Ai, quem me der ao menos uma vez Poder te abraçar e te beijar Bem pertinho desvendar O brilho desse olhar Que ilumina a minha vida Triste vida Sem você não sou ninguém Vem cá, me dá Me dá você, meu bem Lucianinho Uh, que ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Jamais havia assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abra o seu coração Vem pra mim É o brilho do seu olhar Se me leva à loucura Oh, oh, oh Pode ser minha cura Oh, oh, oh Dessa febre de amar Ai, ai, ai Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Pra gente encerrar isso aqui É uma outra Outra canção que Fez muito sucesso Faz tempo que eu não canto ela, hein Nada se compara ao nosso amor É loucura que nasce do olhar Lágrimas do fogo da paixão E a gente se entrega Se beita, se ama Não envolve o prazer tão gostoso Nem um de nós chega a fogo, não Tudo acontece com esse amor A polícia que nasce do olhar Tudo incendeia com calor E o meu corpo E as chamas entregam o seu corpo E fazendo de um jeito tão louco Amor Me beijar Amor Vem mais uma vez te amar Vem ficar perto de mim É o amor de voz feliz Vem me fazer viajar E entrar em transe e preguesir Vem mais tanto pra apagar Preciso conquistar em ti Provoca erupção em mim Vem ficar perto de mim Teu amor me faz feliz É isso aí Fazer viajar E entrar em transe e preguesir Vem mais tanto pra apagar Preciso conquistar em ti Provoca erupção em mim Em mim Que isso, cara? Esse sorriso é meu, hein? Não, e aí o seguinte Vai pegar isso aí E aí o seguinte, Lucianinho Essa é a última Eu não tava nem entendendo, né? Eu não tava nem entendendo Porque eu tava viajando no som deles É a última? Aham, vai Eu nem sabia o que que tava falando, cara Demais, cara Demais, demais Esse é o Barzinho da Nova Metrô Demais Na Lapa E dá pra chegar ainda, né, Juliano? Só chegar Barzinho da Nova Metrô Aqui na Lapa Grande evento Queria convidar a todos A gente vai estar aqui Todos os sábados Até dezembro Estamos aqui Com esse compromisso Com a Lapa Eu queria agradecer de verdade Ao Carlos Que vem acreditando muito Na Rádio da Nova Metrô Muito mesmo A Rádio da Nova Metrô É uma rádio que fez Dois anos e meio A recém E nós atingimos hoje De manhã Até foi 58 mil curtidas Na nossa página Mentira Opa 58 mil curtidas E 90 mil seguidores Uma rádio que não tem Três anos ainda E uma rádio Por incrível que pareça Segmentada Que é o mais difícil Não toca outro estilo musical A não ser Samba e pagode Que é esse Gênero e ritmo Que muita gente Estava aí Desacreditando Que bom que era Nos anos 90 Que bom que era E a gente Está vendo aí Que as coisas Estão voltando A ser como era Lá nos anos 90 Vem falando isso Já há um tempo Nesse mês Agora de junho Dia 23 A gente vai estar aqui Mas em Porto Alegre Tem Ferrugem Dia 23 Tem Vou pro Sereno Dia 23 Mesmo dia Tem Mumuzinho Aqui Tem Dilcinho Esse mês também São vários artistas Que estão descendo Dia 23 Tem um amigo da Michelle Grande amigo da Michelle Vai estar aí Dia 23 também Quem é? Vavá e Márcio Vavá e Márcio Vavá e Márcio Vão estar aí Dia 23 Então Galo cantou Galo cantou Esse mês Semana que vem O Galo cantou Em Porto Alegre Já acabou Já está no segundo lote Já né Segundo lote Dia 9 né Dia 9 O Galo cantou Lá no Acadêmicos Então O samba está voltando Não fala mais isso Que o samba era bom Nos anos 90 Que isso aí já passou O samba está de volta Olha quantas atrações Eu falei que estão nacionais Em Porto Alegre E eu não vejo isso Com o sertanejo Eu vejo Um grande evento De 3 em 3 meses Com um monte de gente Com Luan Santana Aquela festa da alegria Então Os tempos mudaram O pagode está voltando E aqui Estamos no barzinho Do normal metrô Com dois nomes Que hoje vocês estão conhecendo Muita gente conhecendo Que é o Jefinho de Souza Do Rio de Janeiro E o cantor Lucianinho Luciano Dornelis Grande cantor Aqui de Porto Alegre Eu posso puxar A sardinha Para o meu assado Para o assado Da Rádio Nova Metrô Pedir para cortar para mim Eu também gostaria De agradecer Agora falando muito sério Que essa semana Teve uma reunião Dentro da Rádio Nova Metrô A reunião de cúpula Lá dos cabeçudos E a gente se assustou Depois eu ainda falei Com o Júnior Belo Quando é que foi a reunião Foi na quarta? Quarta-feira Quinta-feira Na quarta-feira Mais precisamente Na quarta-feira A Rádio Nova Metrô A humildade dele Não chega a falar isso Mas eu sempre gosto De reconhecer isso Da Rádio Nova Metrô E eu gostaria De agradecer A todos os ouvintes Da Rádio Nova Metrô Porque se vocês Não sabem Vão ficar sabendo A partir de hoje Eu estou gritando Isso aí já desde Quinta-feira Que a Rádio Nova Metrô Em envolvimento Nas redes sociais Mais precisamente Facebook E outras coisas Dentro do Rio Grande do Sul A gente está mandando É a rádio com mais audiência É a rádio com maior audiência Cara Nas redes sociais É verdade Nas redes sociais E isso é uma coisa absurda E eu gostaria de agradecer Porque Isso é graças ao talento Dos músicos Que vêm junto Na Rádio Nova Metrô E muito se deve também Aos ouvintes Que estão na rádio Que compartilham Que de alguma forma Ou outra Ajudam né A esse fortalecimento Da nossa marca Rádio Nova Metrô E eu em nome Da Rádio Nova Metrô Em todos os comunicadores Em nome do Israel Em nome do pessoal Nossa equipe Ali de apoio Gostaria de agradecer De todo o coração Na maior humildade possível Muito obrigado E espalha pra geral Que a Rádio Nova Metrô No Rio Grande do Sul E está na frente Até das rádios FM Então é número 1 Muito obrigado É isso aí É verdade Pronto Valei Tomás Leve Isso aí 22 horas 12 minutos Barzinho Nova Metrô Com o Jé Fim Queria agradecer também Nosso novo parceiro aí O Jean Da Black Audio Tá bom o áudio aí O pessoal que está curtindo a gente Hoje é com o Jean aqui Que está fazendo essa parada Terça-feira vai ser com o Jean também Tá bom demais esse áudio hein Tá bom Tá bom demais esse áudio E a mesa do 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 Eu fico rindo com essa mesa aqui Parece um tablet Essa mesa Tablet Doideira 22 minutos 22 horas 13 minutos Zé Vamos ler as mensagens aí Que tá bombando a mensagem Opa Tem a Chica Paixão Querendo saber Quando é que o Jefinho Vai pra Salvador Bahia Quando o Jefinho for Arrasta o metrô Vai junto E vamos junto com o Luciano Claro Com certeza Estão perguntando Quando é que tu vai pra Salvador Em breve Olha aí Com certeza A Valdete Regina Mandando a Doro O DJ Anderson Willian Cara é muito bom Estamos juntos Jefinho de Souza Fechamento Tá junto com a gente Elisângela Santos Também Família Nova Metrô em peso Melhor pedida Pro sábado Elisângela Santos Luquinhas Henrique E Eduarda Viana A Patrícia Menezes Esse Lucianinho Curti muito Bela voz dele Mandou pra ti Obrigado A Karen Aristimunha Que isso hein É muito bom relembrar Mandando ela aqui pra nós O Michael Porto também Que saudando aqui As músicas que o pessoal Tava cantando Rafael Bronze Alô meu artista Tá quebrando tudo O William também Junto com a gente Vamos ver quem mais A Vanessa Borges Patrícia Menezes Fabiana Silva Cara é muita gente Mandando mensagem Eu quero mandar um abraço Aqui pro Luciano Becker Falei com ele ontem Tá com uma nova música Aquela gata lá Se eu não tô enganado O nome da música Aquele lance lá É o grupo Swing Simpatia Que é lá de Nova Iguaçu Swing Simpatia Já tive o prazer De cantar com eles É uma grande referência Né E queria mandar um alô Pra galera do Swing Simpatia Um forte abraço Abraço pro Luciano Becker Parceiro Tá sempre ligado Na Nova Metrô Lançaram agora recentemente Acho que a composição Do Dinei Eu vi o compartilhamento Lá do Dinei Aquele lance lá O nome da música E vocês fizeram aí Preciso desabafar Eu me lembrei deles Mandar um abraço Pro Luciano Becker Depois eu vou mandar Esse vídeo pra ele também 22 horas 14 minutos Tão pedindo canta Dilema Já cantamos Dilema E já cantamos Qual o nome da inédita? Esse sorriso é meu Esse sorriso é meu Tá aí ó Já cantou também aqui Vamos de som aí rapaziada Tem programa ainda Tem 45 minutos de programa ainda Com vocês Bom Eu Eu tive a oportunidade De encontrar Os integrantes do Sorriso Maroto E eles estão fazendo Uma Um projeto bem bacana De todos cantam sorriso Boa A gente podia entrar nessa parada Mandar um alô Certo Pro nosso amigo Bruno Cardoso Que Deus te abençoe E tá Já já Você já vai estar de volta com a gente Fazendo aquele som Que nós nascemos pra fazer isso É muito ruim né Júnior O cara Só Deus sabe o que ele tá passando E cinco meses Eu nunca tinha visto isso Cinco meses longe do palco É uma coisa muito grave É uma doença muito grave Mas daqui cinco meses Ele vai estar de volta E quem tá de frente É o Thiago Martins Isso Thiago Martins Está de frente do Sorriso Maroto Pô legal Então faz um som maior aí por favor Todos cantam sorriso Todos nós Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi Não dei valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você Ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependir de tudo Dá o fim Cante junto Vem Ainda gosto de você Eu não me escondo de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz domer Eu não encontro mais saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Que isso? Todo mundo tem defesa Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior Se a gente não parar Vai doer Não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Vou sofrer Mas te amo E não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte E não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu Não tem pecado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir Pra não me arrepender Tente entender Luciani Vou ganhar mais uma aqui Vamos nessa O meu coração está deserto Sem o teu amor aqui bem perto Eu não nego Eu não nego o que você mantou E me apego E me apego ao que você deixou Eu odeio me sentir Não chora E queria te pedir Carinho Quando a boca Sente a falta Do seu beijo E o corpo Incendeia De desejo É a saudade É a saudade O que? Que bate machucando aqui no fundo do meu peito Eu tento te junçar na minha vida e não tem jeito E esse casal gostou, hein? Jamais vai conseguir tirar você do coração Tá bom, hein? Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não É a saudade É a saudade Que vai te machucando aqui no fundo do meu peito Eu tento te junçar na minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você Jamais vou conseguir tirar você do coração Todos cantam sorriso Aqui, ó Já era Nosso amor Já era Se acabou De um jeito Pra tanta dor É dar tempo ao tempo E agora Estou aqui Perdido Não vou mentir Silêncio Quero chorar Eu tenho que desabafar Então sabe assim Você não se arrepende Desabafar Meu Deus do céu O que houve entre a gente Doeu Acorda-se o teu corpo Junto ao meu Despreza o amor de um cara Como eu Que hoje chora por você Todos cantam sorriso na metrô Palmas Obrigado Oxa Os caras são os HD Que isso Eu ia falar isso Os caras são os HD Tá louco Que isso Pô Puxou a primeira namorada Achei que ele ia quebrar Não quebrou Puxou já Achei que ia quebrar Todo mundo sabia É uma grande referência Do grupo sorriso Maroto É uma referência De uma Extremidade incrível Doideira Parabéns Tem várias mensagens Aí Zé Creio que tu lêsse Uma especial Tem um elogio Para a nova metrô Queria agradecer De verdade A todos que estão compartilhando O Leandro Amador Que mandou para nós Isso aí É O Leandro Amador Mandou para nós Graças a Deus Temos uma rádio Que nos fortalece E representa muito No sul do país Obrigado nova metrô E nós que agradecemos Leandro Nós que agradecemos Realmente Porque a rádio Tem um esforço Nosso absurdo A agorizada Da rádio nova metrô Dorme muito pouco O Júnior Belo Nem dorme Para poder dar É verdade Eu não estou mentindo O homem não dorme O homem mora Na rádio nova metrô Vocês não estão entendendo Mas é tudo Para trazer o entretenimento Para vocês E saber Que O sonho do Júlio Que ele botou para frente Que vem um bando de louco Atrás dele Também seguindo Esse sonho dele Estão alcançando Lugares Que a gente nunca Imaginou alcançar É uma coisa absurda Mas tudo se deve Também aos nossos ouvintes Exatamente Além dele Aqui também tem A Edilane Vicente Jefinho Canta Dilema Que já cantou É minha esposa A Edilane é minha esposa Meu amor Olha aí Eu estou com tanta saudade Da minha família E do meu filho Só Deus sabe Como que é A gente sair Da nossa cultura Não que seja diferente O Rio de Janeiro daqui Mas são outras pessoas E a gente sente saudade Da nossa família Minha esposa O meu filho tem apenas Seis meses de idade Nossa senhora Eu estou 14 dias Sem ver ele Chega a doer No peito Mas é por uma causa É por um sonho E toda a minha família Consegue entender Fico até emocionado Mas Tá aí É a Edilane 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 Curtindo a gente aí Diretamente do Rio de Janeiro Tá aí Que legal A gente passa por isso também Jefinho Porque eu e o Maurício Também nós temos filhos E a gente passa mais tempo Com certeza Dentro da Rádio Nova Metrô E ainda bem que a família Tem aquele Daquela estrutura segura Junto com a gente Essa barra Que a gente sabe Que não é fácil É porque quando a gente Chega pra poder cantar assim Aí a pessoa fica Meio que Até os músicos mesmo E coeda Esse cara O cara com esse tamanho Todo Mas aí a gente vai Mostrando um pouco Do nosso sonho Não é nem talento Porque talento Todo mundo nasce com talento Mas você mostrar O seu sonho É mais satisfatório ainda De sair da tua cidade E mostrar teu sonho E tal Só agradecer mesmo Isso aí E o Jefinho Chegou aqui Pra mim e falou Que voz linda Desse garoto aí Que voz linda Desse garoto aí Canta muito Ele falou uma história Aqui que eu Fiquei quieto Sabe Porque A gente Sempre espera Que a família da gente Apoie Como ele falou A esposa dele Apoia ele A família dele Entende 14 dias Eu tenho 4 filhos Eu tenho Entendeu Entendeu Por que eu tô sentadinho De lado Perto dele Perigo Engravidar Então assim A minha família Da Minha ex-esposa Minha ex A minha ex A minha ex Nem uma delas Me apoiava Tamo junto Também tem 3 Mas eu tô aqui Com a família Eu te apoio Então a gente tá junto Mas não Não faz um filho em mim Eu me quero Vou ficar longe De você É gente Importante que o Bolsa Família Não vai sair fora Né Tá aí Barcinho da Nova Metrô 22 horas 24 minutos Pessoal que tá Que que é isso É no sábado Sim Agora estamos no sábado Aqui Agora não né Já faz um mês pra cá Já passou por aqui Motivo a Mais Já passou o Miltinho Já passou o Braga Já passou a rapaziada Do Criados na Rua Já passou o Tá Na Área Quem mais passou por aqui O Pegada Golden Pegada Golden Diversos artistas Já passaram no Barzinho Do Nova Metrô Da Lapa E terça-feira Tem novamente Sem Com o grupo Sem Limites Na outra terça Vai cair dia 12 Tem Experimenta Depois na outra terça Lá no Boteco Tietê Tem Louca Sedução Dia 19 E dia 26 Tem a rapaziada Lá de Pelotas Que é o Sente o Clima Rapaziada Toma uma água Que eu vou passar a agenda Aqui rapidinho Zé Antes disso Eu gostaria de mandar Um grande abraço Ali pro Pedro William Pessoal que o William Mandou aqui Aniversário do meu filho Pedro William Manda um parabéns Pra ele aí Parabéns Eu não sei se o Pedro William Tá por aí É aqui o aniversário Ou tá na live Tá na live Porque tem aniversário Por aí também Tem aniversário Tem aniversário Por aí né Já já a gente vai cantar Já corta um pedacinho de bolo Depois deixa separado Pra mim Dá um endereço Depois bota água no feijão Que a gente vai chegar lá Na casa de vocês lá Eu, Lucianinho Jefinho Banda Todo mundo Júnior Belo Vamos lá Terça-feira Terça-feira agora Dia 5 Tem Tá na mente Às 15 horas Na Rádio do Metrô Às 20 horas Tem Barzinho do Nova Metrô Projeto Externo Lá no Boteco Tchê Quarta-feira Às 19 horas Tem estreia do Carnavalizando Com a Paula Peixoto Grande programa também Estreia do Carnaval Na Nova Metrô Quinta-feira A Rádio do Metrô Vai estar na Esquina Democrática Com a República do Samba Fina É, o ex-fina Batucada Grupo Novo Estima E Pagode A Ainda tem o Grupo Inovaí E o Samba do Sapo Quinta-feira A partir das 18 horas Na Esquina Democrática Sexta-feira No estúdio da Nova Metrô Tem entrevista Com o Doce Encontro Sábado Tem Barzinho do Nova Metrô Aqui Antes a gente entrevista O Pracinha Ex na Pegada Vai estar com a gente Lá também No estúdio da Nova Metrô Vamos tentar trazer ele Aqui na entrevista Certo Ele tem a lá Ele tem em Periquito Assim que nem o Jefinho Tem que sair daqui E pro Periquito Então Sábado Vamos tentar entrevistar O Pracinha Aqui Sucesso do Igual a Você Putz Com a amizade Amizade colorida Grande sucesso E domingo Tem o Arraia Da Nova Metrô Aqui na Lapa Também Beleza? Domingo que vem Dia 17 Tem o primeiro jogo Da Copa E aqui vai ter o projeto Na Lapa Também Com o Samba Ache Roda de Samba Com o Samba Ache E quando o Brasil Isso é bom falar Ah, verdade Isso é o mais importante Quando o Brasil fizer um gol Quando o Brasil fizer um gol E vai fazer O pessoal que tiver aqui na Lapa Vai ganhar um chopp Não, mas se tiver Com a camisa do Brasil Se tiver com a camisa do Brasil É isso aí O pessoal que tiver aqui na Lapa Com a camisa do Brasil E o Brasil Vai ser transmitido ali Vai ser transmitido ali Grande evento também Depois A partir das 18 horas Com o grupo SambaT E a Rádio Metrô Também vai estar Na Imperadores do Samba Com o aniversário Do República do Samba A partir Das 15 horas No horário do jogo também É isso aí? É isso aí Depois a gente tem que passar Os nossos parceiros aí De novo Eu sempre gosto de falar Eu sempre gosto de falar também Da JC Cabreiros e Barbearia Que dá uma ajuda aí pra gente Transformou o Sarará em muso Né cara A JC Cabreiros e Barbearia Que fica aqui no coração De Porto Alegre Lá no coração Fica entre Posso fazer o Jabazão Aquele né Azar né cara Entre a Renner E o Hipofábricas ali cara Aí tem a JC Cabreiros e Barbearia Que tem uma barbearia Diferenciada Embelezamento de mãos e pés Alongamentos de unhas Mechas Tranças na go Permanentes E muito mais Ali no coração de Porto Alegre Na rua Doutor Flores Número 98 Sala 11 Em frente às americanas Pra matar Marcar o seu contato Lá com eles Marcar um horáriozinho na agenda Liga pro 519844 5199 98447 55199 E a Opperman Gestão e consultoria Condominial A qual dá o maior Ajuda pra gente Mandar um grande abraço Pro Ricardo e pra Natália Que sempre fazem esse projeto Ir pra frente E o pessoal do Hotel Comfort Também né Nunca esquecendo deles Nossos parceiros Julián, Henrique Sou do Rio de Janeiro Manda um abraço Estamos ligados na Nova Metrô Melhor Jefinho de Souza Esse é o cara Bravo Obrigado Julián Tem a mensagem aqui também Carla Ramos Adora a Nova Metrô Também Chefinho Manda a vida de amante Aniversário Dia 5 Dos 6 É terça-feira Terça-feira Luiz Nascimento Curtindo a gente A Jennifer Romero Jefinho de Souza Canta muito Canta Esse Sorriso É Meu Música Esse sorriso é nosso Já tocamos aqui Já tocamos as duas de trabalho Do Jefinho Estamos aqui 22 horas 29 minutos Falta mais meia hora De programa A gente vai de som Que o pessoal Quer música Lembrando que faltam Meia hora de programa Mas você pode pegar Não é porque tá frio Na rua Que você vai ficar em casa Comendo sopa Se tiver aqui Pela alvorada Por favor Vem pra cá Que os negos Vão incendiar tudo Porra cara Eu tenho um problema Sabe o que eu Fico bravo Jefinho Desculpa incomodar Mas o seguinte A gente é gaúcho Gaúcho tá acostumado Lá no Rio Que vocês pensam Pensou em gaúcho Pensou no que? Churrasco 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 e simarrão Pô cara E os caras aqui Começam a fazer Qualquer friozinho Qualquer marolinha Vão fazer sopa Mano Não né Então é o seguinte Larga a novela de mão Pessoal da Alvorada Que tá curtindo a gente Larga a novela de mão Para de botar a mulher Na cozinha Pra esquentar o fogãozinho Traz ela pra cá E vamos curtir tudo No barzinho da Nova Metrô Aqui na Lapa Que fica aqui na rua Zero Hora Número Um, dois, três, quatro É isso aí A partir da meia-noite Roda de Samba Com o grupo Inova aí Rapaziada já tá chegando aí Vamos de som? Vamos de som Depois eu passo a minha agenda aqui Isso aí Depois a gente passa a agenda O Jefinho tá voltando Segunda-feira Depois a gente vai passar Tudo direitinho aí Só que é pra ti Não é bom sentir saudade Opa Quem tá em casa Esquece o frio O frio é psicológico Pessoal aqui na equipe Da Nova Metrô Não vão chorar, hein Não chorem Não é bom sentir Saudade Saudade Tá vontade de chorar Ai, como um dano Não desejo pra ninguém Não desejo pra ninguém Quanto mais Quanto mais perto Quanto mais perto vão chegando A alegria A alegria Vamos nós dois, vamos energia, energia, energia Prepara aquela lingerie E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Tô transformando de prazer Como mais perto vou chegando Mas dá vontade de dizer Que eu, que eu te amo Prepara aquela lingerie E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Tô transformando de prazer Como mais perto vou chegando Mas dá vontade de dizer Que eu, que eu, que eu te amo Não, não posso mais ficar sem teu amor Eu não vivo sem você Tudo é mais bonito Quando estou contigo Nada mais me dá prazer Vem fugir comigo Que eu te dou abrigo Dentro do meu coração Não existe culpa É só um sentimento De luzes na escuridão Eu quero te ver Pra te contar O meu dia pra você Os meus planos Enganos Me dá seu carinho Carinho Não, não sei quem será Te perder É mais que pode oferecer A vida O mundo É tudo É lindo É lindo Eu quero te ver Pra te contar O meu dia pra você Fazer um setanejo pra vocês aqui Vão sim É meu hino É meu hino Vá, mulher Gostei, gostei Ah, esse tom de voz Eu reconheço Desumbrar de medo E desejo Tô me partindo A sua coragem E me liga Eu só pensei Que tava alimentando Uma loucura Da minha cabeça Mas quando ouvi Sua voz Respirei Aliviado Tanto Afalpada Com tanto tempo A gente se prendendo A pagoa Por conta de outra pessoa Gostaram, é? Sou da praça Ver se aconteceu Canta junto Barzinho, barzinho É Pessoal que tá em casa Eu vou ouvir vocês aqui Do outro lado do mundo E na hora que eu te vejei Quando era que eu imaginei Eu já tinha feito um antes Com os dois amantes Iê, iê, iê É o fim daquele medo 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 Isso aí Palmas Tá louco Barzinho da Nova Metrô Estamos ao vivo aqui Pra todo o Brasil Que isso Sa senhora Olha a mensagem aqui Sa senhora Interior de São Paulo Ligada à Nova Metrô Agradecer de verdade A audiência Todos que estão compartilhando Esse é o barzinho Da Nova Metrô Aqui na Lapa Em Alvorada Ladinho de Porto Alegre Estamos bem pertinho De Porto Alegre Não é em Porto Alegre Estamos do lado De Porto Alegre Estamos aqui Pra todo o Brasil Entrevistando A rapaziada A turma aqui Do Lucianinho Lucianinho e banda E o Jefinho de Souza Diretamente do Rio de Janeiro Na sequência Às 23h30 Vai estar chegando A rapaziada aí Do Inova aí Que é daqui De Via Mão Também pertinho De Porto Alegre Pertinho de Alvorada Zé Vamos pros recados aí Que eu quero já Entrevistar aqui a rapaziada Falar um pouco da carreira Antes vamos pros recados aí Lembrando que o pessoal Que puxou aqui Que o Jefinho Trouxe o Soeto Pô Puxou Vieram pra exaltação E depois Soeto Cara Trouxe o lado Das profundezas E o pessoal Tava falando aqui Soeto Que bons tempos Mandaram aqui O Jaime Correia Mandou pra nós Alice Correia Pedindo pra cantar Diogo Nogueira Elisângela Semog Eu acho que é assim né Essa música é linda Mandando aqui O Jaime Correia Vamos ver quem mais Adriane Adriane Maurício Cardoso Falou que ela também Eu tô aqui Nem pensar no fogão É aqui Essa aí Ah entendeu Larga da cozinha Vem pra cá Isso aí Faça que nem a Adriane A Evelize Pereira Falou que Ela gosta de sopa Não Ninguém pode gostar de sopa Não pode ser gaúcha Não Não pode ser gaúcha O Marlon Flores Aqui junto com a gente Aqui o Leandro Amador Jefinho Meu mano A Edilane Vicente Falou aqui Família reunida Só pra te ver Manda um beijo Pra todos Matheus está até chorando Eu tava falando Com o Júnior Aqui que A galera tá se mobilizando Fazendo churrasque Tudo Tem encontro Lá na rua Caramba Pra assistir a nova metrô Caramba né cara Caramba 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 Jean Vargas mandando pra nós aqui Que sopa não é janta Cara É isso aí Jean É mais ou menos assim né cara Cris Nascimento contigo aí Jean Fica mais fácil Dando risada aqui Rapaziada Sucesso Abraço O Cris Nascimento Mandando aqui pro Jean Aqui ó Tá aí E aí pegando Isso aí é um elogio né cara É um elogio Falando aqui com o Jean Tudo fica mais fácil aí Junto com a Williams Mila Williams manda um abraço Pra Pernambuco Opa Tão curtindo a gente Diretamente de Pernambuco aí também Pernambuco Que legal Cuiabá também ligadinho com a gente E eu tô ficando sem bateria Hoje né Foi Já é Jefinho Eu queria que tu falasse aí pra gente Pessoal que tá curtindo a gente Queria que tu contasse um pouco Da tua história Tu me contou ali Fora do ar Eu queria saber como é que Foi o início da história aí Como é que tá A carreira Bom É Eu comecei Lá na Grande Rio Na escola de samba Grande Rio Eu tive O prazer de fazer parte da escola Durante 15 anos E Com a Grande Rio Eu tive uma influência boa Conheci muita gente Foi da onde eu resolvi Cuidar do meu projeto né E cuidar das minhas coisas Eu queria agradecer a minha família Que tá assistindo E eu queria aproveitar Esse agradecimento A minha esposa Ao meu irmão E fazer um agradecimento A um amigo Que Eu vim pra cá Pra Porto Alegre Pra Rio Grande do Sul E fiquei na casa dele E ele me acolheu Com a esposa dele Que eu tenho certeza Que tá assistindo É um casal Adriana E Adriano Legal né E eu queria agradecer eles Pelo carinho Que teve comigo né Porque a gente Sai lá do Rio Sonhando Em chegar aqui Ser bem recebido E eu sou muito grato A tudo que ele fez por mim A tudo que ele fez por mim Ao meu amigo Adriano E a minha amiga Adriana Obrigado né Só agradecer mesmo Eu trouxe um CDzinho Pra poder distribuir Aqui pra galera Show Entrem lá no Youtube Por favor Assistam lá Meu clipe Olha só Ei Jefim Ô Belo Tá acontecendo uma coisa Esqueci meu nosso amigo ali Eu peguei o CD na mão do Jefim Ele disse Esse CD é meu Esse CD é meu Esse aqui já é teu Passa pra ele aí por favor Obrigado Tá aí Tá aí Legal E o Jefim Pra quem não sabe Veio 13 dias atrás né Jefim Queria que tu contasse Resumisse aí Agora chegou uma mensagem aqui Estamos amanhã na Saldanha O Dudu O Eduardo Curtindo a gente aí Então eu queria que tu falasse Um pouco da tua agenda aí Qual os lugares Que tu conseguiu chegar Foi em vários Acho que tu foi Em uma semana Tu foi em mais lugar Do que eu Vários lugares eu não fui ainda Olha Eu Há 13 dias Eu fiz 10 shows Graças a 10 shows assim Que eu digo Shows né Apresentação Legal Que eu conto sempre Com os amigos Pra poder Ninguém faz nada Nessa vida sozinho Então Eu fui lá no Boteco Caninha Fiz um samba maravilhoso Lá é samba Do lado da rádio Fica bem do ladinho Do lado da rádio Lá é samba Na galera bem vestida Com aquele linho bonito Fui no Boteco Caninha Fui na Amanhã eu estarei cantando No Exportação Boa No Exportação Lá na banda Lá na banda Saldanha Também Amanhã Cara Eu passei por lugares Maravilhosos Além do samba Além do samba Isso A galera do Além do samba Isso aí Galeria Mandar um abraço Pra rapaziada O Beto da galeria O Gustavo Todo mundo Fui na galeria também Fui muito bem recebido Eu queria agradecer demais A esse povo maravilhoso Por tudo que tá Acontecendo na minha vida Às vezes eu fico com vergonha De Até com medo De pedir alguma coisa a Deus Que eu não tenho tempo Eu só quero agradecer Sempre por tudo que tá acontecendo Entendeu Eu passo o dia todo agradecendo Quando chega na hora de pedir Eu já Já fiz o meu agradecimento E É isso Oi Júnior Ele foi em todos Só faltou a cervejaria da Tuca Só faltou a Tuca Só faltou a Tuca Mas a Tuca A Tuca foi Foi adiado Por causa do lance Caramba Foi tudo então E aí em tudo E aí em tudo Graças a Deus Que legal Que legal E daqui a pouco Vai tá lá na Vila Nova No Samba do Periquito Mandar um abraço pro Marquinhos Toda a turma lá O Samba Tchê Toda a rapaziada É Cervejaria Boa Boa clube também né Foi adiado Isso aí 22 horas 43 minutos Luciano Fala pra gente aí Antes de tu passar a agenda Eu queria que tu passasse O que que tá pra vir aí Do Luciano Os projetos Bom Hoje Tô aí com o Yuri Mantovani Que tá fazendo a produção Do Lucianinho Que o meu nome vai ser Agora A partir Dessa semana passada né Vai ser Lucianinho Luciano Dornelis É porque todo mundo me conhece É o Dornelis e tal E eu vou passar a agenda da semana Show Que eu estarei Dia 5 O Teacuchê Barzinho Barzinho da Nova Metrô Fazer a Roda de Samba Dia 9 Eu estarei aqui no Lapa Restobar Barzinho da Nova Metrô Eu estarei fazendo a Roda de Samba Depois Dia 9 também estarei Dia 10 Casa Blanca Legal Você errou né Casa Blanca São Leopoldo E dia 28 Estarei em Florianópolis Que é o meu Opa Que legal O homem é rei Parece que lá em Santa Catarina Olha que o homem é rei Lá em Santa Catarina Graças a Deus O povo lá me abraçou Com as duas mãos Tem que fazer esse intercâmbio E ir lá pro Rio Lá também Claro Quando quiser Tem que trocar aí Depois os contatos Eu graças a Deus Lá no Rio Eu tô numa ascensão Muito boa Graças a Deus Com muita humildade Com um trabalho Muito sólido né E humilde Quando quiser aparecer lá Não vai faltar barca Na fé de Deus O Yuri Que tá fazendo Um intercâmbio De Porto Alegre De Florianópolis Que ele também conheceu Uma rapaziada lá E também tá me engrenjando Também Yuri Mantovani Produções Obrigado Parabéns É isso aí Jorge tocou lá no Rio Sampa Ainda não Na Rio Sampa Eu toquei Já toquei na Rio Sampa Toquei na Rio Sampa Na época com a bateria Da Grande Rio né Que legal Não tive a oportunidade Ainda de tocar Com a minha estrutura Com a minha banda Mas eu tô sentindo Que tá perto E é bom falar também A história do Carlinhos Do Que tu foi pra China e tal E isso com Carlinhos De Jesus Eu fiz parte da banda Do Carlinhos Durante nove anos Eu tocava Repinique na banda Depois eu virei O cantor Da banda Mas aí por projetos E tal Eu não tive como seguir E deixo todo um abraço Lá pro Carlinhos De Jesus Nosso mestre da dança Carlinhos De Jesus Tem história Turnê na Europa E os caramba É Fomos pra China Japão Fizemos uma turnê Bem bacana Com o meu cachorro Legal Grilo Capanhoto Barato Esse negócio Não tinha nada Ah então tá Tá aí Que história Tem história pra contar Jefim de Souza Aqui em Porto Alegre Vai tá voltando Pro Rio de Janeiro Segunda-feira né Jefim Segunda O voo Dez da noite E aqui eu deixo Toda a minha gratidão Todo o meu carinho Espero daqui a um mês e meio Mais ou menos Poder tá voltando E conto com a Rádio Nova Metrô Show Tamo junto A me apoiar nessa correria Tamo junto Tamo junto Obrigado Rapaziada Vamos finalizando o som Antes de finalizar Vamos fazer o seguinte Vamos cantar os parabéns E voltar E depois a gente faz um bloco E finaliza Vamos os parabéns Cadê os aniversariantes ali? Quem é o aniversariante ali? Tá ali? Tá aí ó Vai ter que vir aqui pra frente Pra sambar aqui né? Aí os aniversariantes Vem aqui pra frente Pra sambar aqui com a gente Aqui a gente levanta a samba Duvido Duvidei Vou ter que dar o presente Pra elas aí Israel Tem que dar o copo Kit presente pra elas aí Esse sorriso é meu Vamos fazer os parabéns aí? Vamos fazer Vamos que vamos E eu falei parabéns Parabéns pra você Palma da mão Nessa data Querida Palma da mão Palma da mão Muitas felicidades Muitos anos Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Tudo de bom É isso aí Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Que abraça lá o Jefinho Pessoal aqui de Porto Alegre Região Metropolitana E Santa Catarina Que gosta muito desse cara aqui Em nome da Rádio Metrô Agradeço todo mundo E gostaria de agradecer também O nosso grande Israel Com um sobrenome Cheio de consoante Que trouxe nós até aqui É um dos grandes idealizadores Também da Rádio Ajuda a gente Também com os vídeos Aquela coisa toda Tem que dar essa moral pra ele Que ele vai levar a gente embora Depois né cara Scarabelote Scarabelote Esse aí Com esse sobrenome dele ali Cara Não tem nem como Botar o nomezinho Dei na macumba Tá ligado Que é tanto sobrenome Que tem legal Que não tem como Então é isso aí Eu só gostaria de agradecer O pessoal que tava Tudo junto com a gente Brigadão Segue a Rádio Novo Metrô Curte a Novo Metrô Lembrando que Semana que vem A partir das nove Até as dezoito horas Sempre tem um comunicador Na rádio né É isso aí Segunda-feira A partir das nove horas Tem o Bom Dia Metrô Tocando só os lançamentos Tudo que tá acontecendo No mundo do samba A gente informa Das nove Até o meio-dia Do meio-dia Às quatorze horas Tem o Pagodão da Novo Metrô Só músicas do Sul A música do Lucianinho Tá lá É isso aí É Tocando no Pagodão da Novo Metrô Até as quatorze Das quatorze às dezesseis Do Retrô Metrô Programa de maior audiência Da rádio Relembrando os sucessos Da antiga E das dezesseis Às vinte horas Tocando só os lançamentos Tão pedindo pra te mandar Um beijo pra sogra aí ó Ah minha sogra Um forte beijo Minha sogra Um beijo pra você Me deu meu tesouro É O Yuri tá aí com a gente Salve Júnior Muito feliz novamente Pela oportunidade do Luciano Estar aí novamente Só agradecer por tudo Meu irmão Yuri Mantovani Tá aqui com a gente A Bárbara Carvalho Saideira do Jefinho Canta Dilema Já fez né Obrigado O pessoal tá pedindo aí Rapaziada Eu queria agradecer Vinte e duas horas Cinquenta minutos Agradecer ao Jean Pela qualidade do som Muito bom Só elogios aqui na live Agradecer ao Carlos Agradecer a todos aí Fizemos um grande programa Mais uma vez Eu queria Antes de finalizar Eu queria que vocês passassem As redes sociais E o contato O pessoal Que quiser contratar aí Contato Pra me seguir nas redes sociais Cantor Luciano Dornelis Tá Instagram Facebook Minha página também Você pode curtir minha página Vou ficar muito grato Em tê-lo vocês Com meus amigos E fico muito grato mesmo Contatos para show Mantovani Produções 051-89-8450-4297 Você pode falar com o Yuri Tá Repetindo 051-984-50-4297 Obrigado Muito bom E eu queria só ressaltar Que é um baita show Não é rasgação de seda aqui não É um show que vocês se apavoram Vai do Papas da Liga Vai pro sertanejo Daqui um pouco ele puxa Chitãozinho e chororó É um baita show Só faltou o Amado Batista E Valdir que soriano Me pediram Me pediram Pra minha ligeirinha aqui Boate azul Aí eu cantei um pedacinho Doente de amor Procurei remédio Pra vida noturna Aí deu né Aí quebrou tudo Já tá muito E aí Jeffim Bom A minha rede social Lá no Facebook Minha fanpage Arroba Não Minha fanpage É Cantor Jefinho de Souza Meu Instagram Graças a Deus Meu Instagram Tá bombando lá Queria agradecer a todos Que me seguem lá Me mandam mensagem Me dá força Arroba Cantor Jefinho E no Facebook Jefinho De Souza Bom Show de bola É isso aí Tem show final de semana Que vem lá já 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 tem Já Lá no Rio Eu chego na segunda Sexta-feira E domingo Domingo eu tenho um show Na Chopperia do Queiroz Lá em Parada Angélica Queria agradecer É um público maravilhoso Quando você chega lá Belo O pagode começa às dez Não tem ninguém Quando dá onze e meia Não dá pra entrar mais ninguém É isso Surreal O Rio de Janeiro é louco mesmo É E lá na Chopperia do Queiroz Todo domingo É o nosso QG É o lugar que eu escolhi Assim Pra gente ter a nossa roda de samba Poder divulgar Entendeu E quando eu chegar no Rio Eu tenho certeza que Depois dessa viagem As coisas vão Vão se abrir mais ainda Legal É verdade Essa situação aí Do Rio de Janeiro É Que dava até na novela aí Acho que era da Dona Jura Aquele barzinho da Dona Jura É Cara Tu anda pelo Pelo Rio de Janeiro Tu vê muito Aquilo É por isso que Muito Cada barzinho Tem uma roda de samba Aquelas mesinhas de bar O pessoal ali na rua Moto pra lá e pra cá É uma cultura muito diferente Uma cultura muito diferente E o samba é de lá Né véi O samba é Marca registrada do Rio de Janeiro 22 horas e 53 minutos Vão ficando por aqui Vão finalizando com samba Lembrando daqui a pouco Tem roda de samba Com o grupo Inovaí Aqui com a gente Agradecer a todos Um abraço pro Amado O Amado tá curtindo a gente Diretamente da Imperadores Aí abraço pro Amado Hoje deu tudo certo Amado aí O Jean curtindo a gente também Marco Antônio Rafaela Menezes É isso aí Vamos finalizar? Finalizar Vamos que vamos Essa música aqui é especial Com a pessoa que tá aqui também presente Tio Francisco Essa música é pra você Viu? Viu? Deixa eu só falar aqui Tão pedindo ferrugem Pediram aqui Pediram na live Se sai alguma do ferrugem aí também Ah, vamos fazer então Vamos embora, né? Bora, vambora Tudo contigo, Jefim E se eu te disser que não estou nem saindo E se eu te disser que não estou nem dormindo Quanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra passar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade passa em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com o furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar Do nosso amor Da trajetória Tatoou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos Tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou, não Duvido que não tenha Nenhuma pontinha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Fomos um casal De invejar Nós tínhamos defeitos Tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou, não Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Pra finalizar aqui Vou cantar a música O tio Francisco Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas lenhas Dez quartos Deixando baixo Pelos cantos Por ser uma menina Amada Quem sabe o príncipe Virou um chaco Que vive Dado no meu saco Quem sabe a vida Não sonhar Pede a ele Que ele manda Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança Que não conheço a verdade Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu sou um poeta E não aprendi a amar Poder é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mundo uma planta Mundo uma planta de lugar Tirei-se o meu carro Como o meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu sou um poeta E não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha É isso aí Até terça-feira